Bom, mas o Bem na Hora de hoje começa indo para a cidade de Pernápolis, aliás, bom dia para você que é de Pernápolis, que está vendo a gente. Nós estamos aí na sua cidade, nós vamos contar a história de uma mulher que encontrou na dor uma forma de ajudar outras mulheres. A Jaque, ela engravidou, mas acabou perdendo filho em um aborto espontâneo. Ela percebeu que essa experiência traumática poderia ser compartilhada com mulheres que passaram pela mesma dor que ela. Dessa forma, surgiu um grupo chamado de Mães de Anjos, que tem ajudado dezenas de mulheres no Brasil inteiro. Dá uma olhada. Jaque tem 33 anos de idade e uma história de muito sofrimento. Ela já era mãe de dois filhos do antigo casamento, quando decidiu engravidar novamente para ter um filho com Jackson, o atual marido. Mas, para a surpresa de todos, ela sofreu um aborto. Essa gestação que eu perdi foi seis anos atrás, que eu tive a minha primeira perda. Foi seis anos atrás, eu tive um aborto espontâneo e perdi naturalmente. E depois disso, eu enterrei esse sonho de ser mãe de novo, durante seis anos. Anos depois, ela decidiu tentar novamente. Chegou a engravidar e teve o Miguel. Mas o menino morreu cinco horas depois de nascer. A morte estava relacionada a uma picada de escorpião, que Jaque sofreu durante a gestação. Com 25 semanas, eu levei uma picada de escorpião. Fui medicada, tudo certinho. Levei a gestação normal, até então. E só descobri o acontecido depois. Ele chegou a nascer com vida? Nasceu com vida. Só não chorou no momento em que ele nasceu, ele não chorou. O pediatra olhou para mim, ainda na sala de cirurgia, falou, seu filho nasceu muito mal. E eu não sei se ele vai resistir. Ele nasceu com insuficiência respiratória. Todo pintadinho de roxo. Ele só respirava na barriga por causa do cordão. Quando cortou, ele não conseguiu respirar, nem com a ajuda de aparelhos. A perda mexeu com toda a família. Para a tristeza do casal, o sonho de segurar o filho no colo não se realizou. Foi uma sensação muito difícil, muito horrível. Apesar de que a gente não esperava que isso poderia acontecer. Estava tudo encaminhado, estava tudo certo. E de repente, aconteceu. E parece que abriu um buraco no chão. Parece que abriu um abismo e não tinha onde segurar. Foi muito difícil. Foi terrível. É uma coisa que eu não consigo te explicar em palavras. É um sentimento de perder. É um sentimento horrível. Eu acredito que seja o pior sentimento que uma mulher pode se sentir na vida. Para superar a dor da perda do filho, Jaque passou a coordenar um grupo nas redes sociais chamado Mães de Anjos. Além de se ajudar, ela percebeu que também poderia contribuir com outras mães. Eu me encontrei no luto assim, ajudando outras pessoas. Eu usei a minha dor para assarar outras pessoas. E aí você acabou se curando, não é verdade? Sim, isso foi a minha cura. Porque eu vi que não era só eu que sofria, não foi só eu que perdi. E que existem outras pessoas que não teriam a mesma força que eu tenho hoje. Então eu decidi ajudá-las. O grupo só cresce. Alcançou mais de 400 mil participantes. Pessoas que se identificam com o drama que o casal viveu. E querem construir uma vida sem sofrimento por meio do apoio que recebem. Todos os dias são postadas mensagens de incentivo e conforto. Os anjinhos se foram, mas permanecem vivos nos corações das mamães. Adriana teve gêmeas siamesas unidas pelo tórax. A descoberta veio na gestação. Mas a mãe tinha esperanças de conseguir uma cirurgia que separasse as filhas. Mas as meninas não resistiram e morreram. Cada dia que conversa com Jaque, sente que a dor diminui. Descobri a página da Jaque pouco após o falecimento das minhas meninas. O grupo pra mim me ajudou muito, sabe? Quando eu entrei eu estava em começo de depressão. Com o passar do tempo parei com o medicamento pra dormir. Remédio pra ansiedade. Hoje eu posso dizer que eu estou bem. Eu estou feliz novamente. Graças a Jaque e graças ao grupo dela. No grupo também conhecemos a Estela, de 20 anos de idade. Ela teve o Sebastião, que ficou doente com 31 dias de vida. Deixei ele no carrinho. E aí eu fui lavar as roupinhas dele, como eu fazia todo dia. Aí eu fui dar a mamada. Ele deu aquela choradinha. Fui dar a mamada dele, como eu dava. Aí eu percebi que ele não estava bem. Que ele estava muito quente. E aí eu peguei e medi a febre dele. Ele estava com quase 40 graus de febre. Aí eu levei ele pro próximo da casa. Aí ele foi liberado? Aí ele foi liberado. A gente foi embora pra casa. Só que aí ele piorou em casa. Como a febre não passava, ela então decidiu voltar à unidade de saúde. Mas, segundo Estela, ninguém descobria a causa. Até que o filho dela morreu. Sabe, a ficha não caiu naquela hora. Foi cair... Foi ruim. Ruim, sim. Não caiu a ficha. Foi cair depois de dois dias. Que eu fui perceber que ele não estava mais lá. Vale a pena sonhar, vale a pena girar. Vale a pena se levantar e conquistar um arco-íris. Hoje a gente não pode nem pegar nas mãos das pessoas, né? Que vontade de pegar na mão da Jaque aí, viu? É, gente. A Jaque merece toda a nossa admiração. Ah, Jaque. Olha, você conseguiu transformar esse trauma de perder um filho em força, né? E para dezenas de mulheres que passaram pela mesma situação, né? Porque quando essas mulheres se encontram pelas redes sociais e compartilham as suas experiências de vida, elas percebem que não estão sozinhas nessa dor. E essa companhia é uma forma de ajudar na superação desta fase complicada. E como eu disse no começo aí do programa, se uma fase boa não dura para sempre, as fases ruins, um dia também terminam. O Jaque, um beijo, viu? De toda a equipe aqui do Bem na Hora para você. Um beijo, aplausos. Ah, você merece, viu, Jaque?